E aí, vai lá para dentro, vai lá em baixo. Epa, agora está bom. Está ciumento as patas. Epa, está de boa. E aí, vai lá para dentro, vai lá para dentro. E aí, 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 vai lá. E aí, vai lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí Olha a terra Olha a terra Olha a terra Olha a terra Oh, estás aqui? Estás bom? Nossa Olha a terra Olha a terra O que é? Ele está Não acontece que Olha o que é? Olha o que é Olha o que é? então você vai para onde? olha os bevés 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 tem comida não precisa de comida quer a comida que tu queres agora dava-te o pãozinho que tu queres é fome está bem assim olha o que foi como é que chamava aqueles dentes animados se tinha uma ovelha preta? ai não lembro anda cá não tenho nada sempre à procura de uma coisa diferente sempre perigosas olha os bevés olha aqui olha aqui começa ai não você vai ela não é mesmo está entNo E tu safra esta ou não? Não, não posso mais. Assim está a mancha. Deixa eu ver se eu me deixo tocar. Ok. O que é que se passa? O que é que se passa com vocês? O que se passa? Epa! Espetáculo! Este papo é meu amigo? Agora! Que as amores! Está aí a prova! Grande amiga! O nome dele é Ramir. É Ramir. Tem aquele nome daquele senhor do Fala Canciado. O que é Zadon? Do Fala Canciado. Eu já tive que cantar uma questão para ele que é e um beijo para ti, 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 e um beijo para ti. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965 833 2373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.